Portela 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 Minha águia vai voando com um grito forte Eu vou ao pão de sonhos, prazer e devoção É São Sebastião, meu patueiro Rio de portos abertos, pelo que o tempo não pode apagar Criança que corre nas veias, que bate no peito, recebe de amor Tem minha costela, caniobra de a porta mais bela Na passarela do meu coração, brilhou em cena A minha paixão, na tela do cinema, oh tela Nas ondas do rádio, seguindo a canção No Rio Branco, a sua emoção Brilhou em cena, a minha paixão, na tela do cinema, oh tela Nas ondas do rádio, seguindo a canção No Rio Branco, a sua emoção Tem arte, tem arte O sol sabe espatear, repita o mar de artistas Venham ver, bonito anoitecer Ao sabor da Guanabara, minha maris tropical Cidade maravilhosa, cheia de encampos frio Na beira do cais, tem cartoeira Que na baiana tem batuque a noite inteira Levanta a bandeira na luta Por um ideal, eu vou com você na liberdade É carnaval É arte, tem arte, tem arte Tem cartoeira Vila baiana tem batuque a noite inteira Levanta a bandeira na luta Por um ideal, eu vou com você na liberdade É carnaval Eu não digo que hoje Hoje a minha alma canta Vamos lá, porteiro Eu amo você No gogó No gogó Terraro de rada Beleza Se o céu se o mar Sem fim Minha águia vai voando Um grito forte Egoa Atenção 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 Algo de sonhos Cidadeiro de emoção É tudo que mata meu patueiro Rio De portos abertos Eu não entro Não vou de apagar Criança Que corre nas meias Mas eu creio Um pecado de amor Em minha portela Cariota Se a porta mais bela Cacharela Do meu coração Brilhou em cena A minha poeição Na tela do cinema Oh, tela Nas ondas do mar Seguindo a canção Do rio Vem pra sul Da emoção Olha até Vem a arte O show do sapi Estanteado Repita um mar De arme Logo o dia Um lindo anoitecer Ao sabor da água na brada Vem a maris tropical Cidade Maravilhosa Cheia de Todo mundo cantando Na terra do cais Sem capoeira E na baiana tem babuja A noite inteira Levanta a bandeira Na luta Por um ideal Chegou portela Liberdade A cada Na terra do cais Vem capoeira E na baiana Tem batuca A noite inteira Levanta a bandeira Na luta Por um ideal Chegou portela Liberdade Na terra do cais Vem capoeira E na baiana Tem batuca A noite inteira Levanta a bandeira Na luta Por um ideal Chegou portela Liberdade É carnaval Na terra do cais Vem capoeira Família E na baiana Tem batuca A noite inteira Levanta a bandeira Na luta Por um ideal Chegou portela Liberdade É carnaval Família portelense Portela Oswaldo Cruz De Madureira Isso é comunidade